Nicola, alguma novidade sobre contratações no Vasco e o patrocínio da Carefisa? Pedro, não sei se todo mundo viu, mas cheguei a contar num vídeo que deveremos ter um enorme problema num futuro não tão distante relacionado a patrocínio Flamengo e Vasco. Eu explico. O Vasco tem como patrocinador master a Pixbet, 22 milhões de reais por temporada. O Flamengo hoje tem a Pixbet numa outra propriedade e a Pixbet já fez oferta oficial para ser a patrocinadora master do Flamengo a partir do ano que vem, 85 milhões de reais. Imagina você, vascaíno, sabendo que a empresa que patrocina o peito da sua camisa paga quase quatro vezes mais ao Flamengo. É grande a chance. E assim, o Flamengo ainda não disse sim a proposta da Pixbet porque está tentando uma renovação melhor com o banco BRB. Se não houver acordo, aí eles vão fechar com a Pixbet. E aí você pode ter certeza que vai ser o fim da Pixbet no Vasco o Vasco vai avançar nas tratativas que tem com a Crefisa mais especificamente com o José Roberto Lamacchia para trazer o Lamacchia para dentro do clube. Há um interesse em comprar os name rights do estádio e aí também de patrocinar a camisa. Acho que com essa boa campanha na reta final de temporada do Atlético acho que cresce a chance de o Rodrigo Caetano ignorar as propostas do Corinthians e do Vasco para permanecer no clube. Até porque ele está vendo. O time está se estruturando, o time vai brigar por libertadores, o time, enfim. Acho que existe uma possibilidade real dessa dupla se manter. E é super importante. O Rodrigo Caetano é muito bom. E o Felipe Pombora, eu vejo muitas lacunas, muitos problemas no trabalho dele. É um cara que entrega resultado. O Rodolfo Rodrigues, bora o time, quando ela está rolando um papo de Gabriel Peck no Verdão. Esse assunto começou na semana passada, foi o pessoal do nosso Verdão quem trouxe a notícia. Acho difícil que o negócio saia, até porque, sob o comando da 777, o Vasco se coloca em condição de só vender jogadores para o exterior. Se poderia vender uma das suas joias para um clube brasileiro. Peck era alguém de quem se esperava muito há bastante tempo. Nessa temporada, enfim, ele conseguiu responder e resolver. Enfim, é o artilheiro do time no Brasileiro. Também tem participação grande em assistências. Olha um superchat aqui do Ítalo Gomes. Alguma novidade do gigante da colina? Falei sobre a PixBet. Sobre planejamento para a próxima temporada, pessoal. Tudo parado por conta da indefinição sobre que campeonato o Vasco vai disputar. Se o Vasco ficar na primeira divisão, o planejamento é um. De muito investimento, de um tipo de perfil de reforços. Se o Vasco vai para a Série B, o perfil de reforços é outro, o nível de investimento é menor e a reformação do atual elenco será grande. Vasco tem hoje uma das quatro maiores folhas salariais do futebol brasileiro. Folha na casa dos 16 milhões de reais, sem impostos. Com os impostos, essa folha sobe para mais ou menos 20 milhões de reais. O Italo Gomes, você acha que se o Vasco cair para a Série B, o Ramon continua? Acho que não. Até porque o Ramon tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. se hoje a gente tem o Vasco com a quarta maior folha salarial do país, isso passa muito também pela comissão técnica, que é bem alta. Mas reparem como o Vasco melhorou no retorno, especialmente depois da chegada do Ramon e de vários outros reforços. A coisa deu uma bela melhorada. O Vasco tem campanha de G6 no segundo turno do brasileiro. O Vasco da Gama entra em campo nesta terça-feira, dia 28, para enfrentar o Corinthians, em São Januário, às 21h30, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para os vascaínos, a partida é considerada decisiva para saber qual será o local do clube em 2024, na Série A ou na B. Apesar disso, há quem já possa estar acertado com o clube. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o volante Souza, cria do Vasco e que sempre deixou claro o desejo de retornar ao clube, aparece em recondicionamento físico após uma lesão no joelho. O que chamou a atenção é que o atleta vestiu o uniforme de treino oficial do Cruz Maltino. Especula-se que Souza já está palavrado com o clube carioca para a próxima temporada. Veja o vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.